A minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero a viver amanhã, espero sempre um ano, e acredito que será mais um prazer. Vida, é sempre uma curiosidade, que me desperta com a idade, interessa-me o que está para vir.